O que você vê, quando passa, eu tô todo novo. Vereador da Era. Tá vendo o teu logo aí? Oi, oi, oi. Eu sempre digo que não foi com maldade, porque eu sou da posição, não usa esse critério. Boa noite a todos, empresas, colegas vereadores, à mesa. Como nós vamos ter mais sessão, já tá da hora, eu vou importar aqui o que eu vou falar hoje. Mais sessões eu tô falando, vou falar pouco hoje. É isso que eu vou falar. E tomara que chegue o ano que vem logo, que esse clima mude logo, vai ser positivo. E também o governo passado deve ter validado. Eu acho que um dia vai passar, o passado ele já vai assumir o governo atual, não é possível. Quem vai continuar sempre no passado e no passado, né? Tem que ver. É chegado o momento de avaliação, vou deixar de fazer a avaliação de quem a gente tá feliz nesse ano, nas próximas sessões. Mas antes quero parabenizar aqui os vereadores do PCdoB, é um projeto importante. O que pôde tudo isso é que não precisou ler a prefeitura, os parlamentares têm que analisar isso. A gente tem o Brasil inteiro, o governo do Estado, o governo federal, o parlamentar, municipal, ele pode estar encaminhando projetos de outras esferas de governo, tranquilo, sem ficar dependente do governo municipal. Eu queria falar, chamar a atenção sobre a questão da audiência pública. Que é, dia 12, reforçar, aqueles que gostam de Lelos, que estão a favor do Porto do Sul, quando a audiência atenta, são duas audiências só que faltam para finalizar, para sair essa licença. Uma em Lelos, outra em Itabuna. Segundo alguns encontros do Lelos em Itabuna, o povo tá participando mais lá na cidade de Itabuna do que a nossa, que é diretamente envolvida pelo Porto, pelas obras tão importantes. E aqueles também que não concordam, vão lá também dar a sua opinião. Tá na hora, dia 12, às 6 horas da tarde, 18 horas, no Centro de Convenções. Sobre o parcelamento do SGTS, e aí eu quero parabenizar os vereadores de oposição, que aqui parece que ser de oposição é contra a IELOS. Nós não somos contra a IELOS, todo mundo é a favor, a gente quer os recursos para ouvir o morro, para os morros, a questão do contal, o saneamento básico de contal, enfim, para as obras que o município precisa. Essa questão da central de abastecimento, estivemos lá no governo do estado, no setor de engenharia da carro, olhamos todos os projetos, e é recurso àqueles que ficam criticando o PT, todas essas obras é recurso do PT, viu, turma? Graças a Deus que o PT assumiu o governo tem 10 anos, como melhorou várias cidades do Brasil inteiro, a maioria, eu tenho certeza disso. O povo, no dia a dia, sabe disso. Outra coisa, sobre o FGTS, essa questão do parcelamento, são mais de 20 anos, e aliás, é a cidade que mais deve é FGTS, é a cidade mais devedora do Brasil, que é FGTS. E o parcelamento, o próprio governo atual, quando foi governo, parcelou. Vários governos parcelaram. E aí, não é ser contra o município, não é ser contra o município. Lá, o subcípio é claro, como servidor, e Cosme Araújo também completou uma coisa interessantíssima. Esses programas todos que o governo do PT criou, para que as pessoas tenham acesso, seja pobre, rico, a casa própria, a gente pode usar o FGTS tranquilamente, vereador. Ah, Chico Cosme Araújo. A maioria dos funcionários da prefeitura não tem esse recurso para dar, enquanto a partida, será que não pode? Aí parcela e não cai na conta, eu sou vítima disso, eu sou vítima. 27 anos, a segunda caixa, se você querer ter uns 60 mil a 80 mil com o FGTS. Mostra aí, para a gente puxar aqui o número e tal, vamos puxar uns 4 mil e pouco, não sei se tem condições de dar para, enquanto a partida, para poder comprar um imóvel e tal, como tantos outros colegas. Então, parcelar, não somos contra. Ah, lá, tem que garantir que isso vai ser pago, e vai cair na conta do servidor. E mais, o governo tem que respeitar essa casa, ninguém aqui é contra. Se esse projeto tivesse chegado antes, quando chegou, encaminhado a cada vereador, como tem que ser o redimento interno, não teria essa discussão nenhuma aqui, não teria essa discussão. Porque ele teria chamado, feito as nossas reuniões, com as classes dos trabalhadores, representadas pelo sindicato, com a Caixa Econômica, quem fica, com o próprio governo, para que ele pudesse votar. Agora, encaminharam ontem, sabendo que hoje seria a última sessão, ordinariamente. E aí, para a Coela Abaixo, a gente está a aprovar, porque é que vem verba, vem não sei o que, pomomom, uma série de coisas. Então, esse argumento, nós não vamos engolir, de maneira nenhuma. E se a mancheque sair lá, que não chegou aos recursos, porque nós votamos contra, eu voto contra, tranquilamente, sem problema nenhum. Não vou votar numa coisa, quem não tem certeza daquilo, porque o governo quer, o prefeito quer. Não é assim, aqui é um poder, lá é outro. Tem que respeitar esse poder. Se alguém se faz respeitar, problema de cada um. A avaliação, depois do povo, vai ser individual. Agora, é coletivo. Quando sai essas manchetes, manchetes ruins, vai a casa como um todo. Mas, depois, nós vamos ter a oportunidade, individualmente, de estar falando com o povo. E cada um vai dar, falar seus argumentos e tal, e vai provar o que fez, e qual foi a sua posição aqui nessa casa. Nós não somos contra, nós somos a favor, não gostamos daquele negócio, do pior, melhor, que de jeito nenhum. O melhor sempre. Agora, a cidade vive mal, mal. Hoje, véspera de Natal, a gente só sabe que é Natal, o mel, que é um clima de Natal, porque o empresário, do Meira, colocou ali na praça, e não, não existe nem clima de Natal aqui, não existe. A culpa é dos vereadores, a culpa é dessa casa, o clima ruim. Você chega aqui na cidade vizinha, com os mesmos problemas, com crise, do mesmo jeito, governo sem experiência, dá um clima de Natal enorme, tem muita gente saindo de Iliás, para comprar Itapuna, por conta disso. Isso é uma vergonha, para todos nós. Eu me sinto vergonhoso disso. Tenho orgulho de ser vereador, o papel meu, eu vou, nas próximas, falar o que a gente tem feito, e não é pouco, meu orgulho que tem feito, tenho usado os recursos, do salário que ganham, que muitos, ah, vereador ganha muito dinheiro, ser parlamentar, ser uma infraestrutura, tenho usado muitos recursos, para fazer isso, contratar técnico, engenheiro, para projetos que a gente toca. Nós temos a bandeira da agricultura familiar, mas eu sou vereador do município, como tudo. E esse ano, nós temos um projeto, em execução, e o investimento de ser liberado, do recurso, na ordem de quase 6 bilhões de reais, só para esse ano. Quando toca mais, e no final, a gente vai fazer a avaliação, e no futuro, vocês vão ver, que nós vamos fazer o nosso informativo, do mandato, que Deus ganha, com o mandato do governador do velho. Quero também, parabenizar o meu partido, pela eleição do PED, pela escolha do nosso candidato, Rui Costa, que nós vamos cair, unificamos, o PT está unificado, para aqueles que acharam que o PT ia brigar, discute, briga, proposta, e ideias. Mas, isso vai ser o nosso candidato, para o ano que vem, e contando com o apoio, dos outros candidatos, dos outros partidos, que fazem a base, para a gente continuar, melhorando o Brasil, e a avaliação. Muito obrigado. Obrigado. Senhor presidente, eu vi o companheiro Dero, fazendo um discurso aí, e só confirma, em votação, em conveniência. Quando o PT, quando criou-se a CPMF, o PT foi frontalmente em conta, vocês sabem disso, lutou no Congresso, foi não ser aprovado. A CPMF foi aprovada, e não aplicou, um centavo na saúde. Depois que o PT assumiu o governo, ele defendeu a CPMF, também não aplicou o governo, um centavo na saúde. Quando a gente fala de votação, aí o governo Dero fala, aqui não é contra, é conveniência. A gente é contra hoje, porque nós somos oposição. Amanhã a gente vai dar favor, se o projeto vier no partido da gente. Muito obrigado. Eu preciso colocar a convocatória da Extraordinária, que eu já vou explicar de novo, onde é que está o Brasil. Nós temos até o dia 15, para encerrar o ano. A partir daí, nós temos que colocar a Extraordinária, com antecedência em cinco dias. No plenário, publicado, ou em publicação. Então, vou colocar em discussão para o dia terça-feira, com a pauta de discussão no meio da análise de projeto e votação. Quarta-feira, PPA. Em quinta, alô a lei orçamentária anual. Em discussão, há convocatórios para a Unidade. Em votação, o governador que aprova, é uma discussão, aprova. Passaremos para o ano do dia. Glória a lei, governador, por ele.